Gui, 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 você derri? É ela! É ela! É ela! É ela! É ela! É ela! Como é que você sabe? Calma, relaxa. Eu não tirei meus cúculos dois. Ai, o povo tá morrendo aqui. Eu ia matar ela, eu sabia, né? É, eu voltei a tá... É o cabeça da abóbora! Fácil de seguir aqui em cima. Muito bem-vindo, gente, a mais um vídeo de murder aqui no canal. E olha só, gente, sei que vocês gostam muito de murder. Então faz o seguinte, se você gosta de murder, deixa o like aqui embaixo. O que que o menino tá dando shift ali? E hoje, gente, olha só, estamos aqui no murder, mas não é coisa normal. Estamos aqui para fazer o disfarce no murder. Basicamente, vocês estão vendo aqui que eu tô de pedra. Não gostei. E eu tô com o Johnny e eu acabei de ver quem é o coisa. É o Flami do 2MC. Eu tô aqui com o Johnny que já se pronunciou antes de apresentar ele, entendeu? E meu objetivo é se camuflar e ele não me vê, entendeu? Esse é o meu objetivo de hoje. Aqui, ó. Aqui tem pedregulho, mas não dá pra se esconder aqui. Gui, não gostei. Dá sim, dá sim aqui, Gui, ó. Aonde, menino? Tem uma pedra, a mesma que você tá vestido lá naquele canto. Aqui também. Mas dá pra ver que eu tô aqui, na real. Dá pra ver, dá pra ver. Mas, Gui, eu não gostei. Eu nem me escondi direito, eu queria me esconder também pra dar olé no pessoal aí. Vem um carinha aí e me matou. Acho é pouco, Dorei. Ai, não gostei. Ai, tem aqui de madeira. Tem o seguinte, eu posso fazer isso aqui, ó. Pera. Verdade. Levanta um pouco a cabeça, rapidão. Não, não assim, né? Aí, assim. Nossa, tá perfeito, Gui. Fica assim. Tá de madeira? Pra mim não tá de madeira. Não tá de madeira pra você? Não, não, não trocou. Ai, a perninha ainda tá, é verdade. Ih, ferrou. Você vai ter que correr daí. Não trocou pra madeira. Mas tá de madeira? Deixa tudo off pra ver se vai. Tá, tudo off. Agora deixa tudo on. Ai, é bugar essa coisa. Eu gostei da luxe. Tô de pedra. Tá normal pra mim ainda. Como assim? De madeira? Tipo, metade madeira, metade pedra. Você... Que você diferente. Vai, 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 vai. Pera, eu tô com seis ouro, mas tá. Deixa eu tentar arrumar. On, on, left, right. Fica de olho. Quem é o menino mordei? Foi? Tô de madeira? Tô de pedra? Hum... Tinha um go... Ai, é tu. É eu. Ai, que susto, menino. Não me faz uma coisa dessa do polícia madeira. Corre, Guilherme. Eu tô correndo muito rápido. Tô atrai com você. Tô atrai com você. Tô te olhando aqui. Eu susto os olhos, entendeu? Vamos ver aqui se a gente acha alguém... Vê, você não me falou ainda quem é o mordei, velho. É o Flammy Dog Dois. Ah, já vi, já vi. Ele tá atrás dos meninos que matou todo mundo aí na bexiga. Cadê ele? Ele tá por perto de mim? Ele tá lá na lagoazinha. Ah, na principal. Beleza. Eu preciso... Eu preciso achar ouro. Eu preciso de mais de quatro ouro. Eu não vou dar de cara com ele, não, né? Ah... Quase mataram ele, velho. Caramba. Deixa eu ver onde você tá. Tá, tá ali em cima. Ele lá em cima, lá aqui, ó. Ali, ó. Tá vendo ele lá? Na casa. Ganhou. Boa! Quem acertou? Eu não vi. Aí a menina aí de cima, ó. Nossa, tá aqui, ó. É boa essa. Ah, arrow. Arrow. Então, boa na classe. Do arrow. Do arrow. Não foi horrendo essa piada, mas tá. Então, gente, toma aqui. Olha aqui. Achei bastante pedra, mas acho que aqui não dá pra se esconder, né? Porque a escada aí fica um pouquinho complicado. Mas tá. Lerme, eu não vou te contar o que aconteceu. O que que aconteceu? Eu tô todo de madeira. Uh! Vou ganhar isso aqui, hein? É, detetive da mão. Meu Deus do céu. Que agressividade. Detetive tá pra lá. Quem que é ele? Pode ser aquele menino ali, hein? Cadê? Já pegaram o arco? Não, não pegaram o arco. Quero o arco. Eu tô escondido aqui, Gui. Tô escondido. Tô... Nossa, se você me ver, Gui, eu acho que você nem me reconhece. Eu só quero o arco. Olha que tá pra esconder, hein? Cadê o arco? Deixa eu ver onde tá, deixa eu ver. O menino travou ali. Uh! Volou pegar. Tô nem vindo. Calma. Eita, dropou de novo. Tem um menino vindo. Calma. Peguei o paraquedas aqui. Paraquedas não, o que é isso? Bug jump. Tu não vai, tu não vai, Guilherme. Ah! Nossa, tô vendo. Eu não tô chegando lá. Meu Deus. Achei, Guilherme. Vou dar o pedido. Cadê, cadê ele? Ai, não é aqui não. Ah! Tá aqui em cima. Ah, é o menino de cinza. É o... Ai! Corre aqui! Que susto! Ah, velho, ele veio atrás de mim, velho. Ah, eu sei quem é, eu sei quem é, eu sei quem é, eu sei quem é, eu sei quem é. É o menino que tá todo de cinza. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu tomei um susto aí e o menino veio atrás de mim, velho. Cadê ele? Ele tá subindo aqui. Corre aqui, não. Corre, corre, corre. Corre, Begui, corre. Meu tipo é carnista, corre as carnistas. Cuidado aqui. Ele tá ali. Ah, vai explodir. Ah, ele morreu na explosão. Que explosão? Ele veio aqui, ó. Veio explodindo aquela explosão da rua. Vai-se embora, carnista. Corre, corre, corre. Então, eu vou dar esse papo aqui de novo e agora sim. O Gui Pedra vai ser o salvador dos amiguinhos. Ah, drogas. Você é tubarão agora? Eu sou madeira. Ah, então tá parecendo tubarão. Que essa musiquinha é tubarão. Não sei se você sabe. Não sei se você sabe. Eita, tem um zumbi. Eu pensei que era de jacaré. Gente, que zumbi bonito. Olha aqui. Aonde? Deixa eu ver. Será que é uma referência ao que tá vendo? Não sei. O quê? Não sei. Nada. Não sei de nada. Devo! Roubou meu ouro. Ah, desculpa. Que raiva. Não gostei. Você roubou meu ouro. Mas tá. Preciso pegar o orinho. Desculpa, amigo. Eu tô sendo euno. Coisa que nem um orinho. Desculpa, amigo. Calma. Vamos ver se a gente acha mais ouro. Tem um lugar aqui que sempre dropa muito ouro. A gente tem que achar esse lugar. Calma aí. Aqui, ó. Tem um ouro aqui em cima. Você tá aqui? Cadê você? Cadê você, velho? Eu não tô te vendo. Não vejo. Ah! Dá pra alugar cavalo, Gui. Vou pegar um cavalo. Quer alugar cavalo, menino? Vou alugar cavalo pra andar nessas... Quem morreu. Que beijo. O menino é que beijo, hein? Cadê, velho? Oh, eu não tô gostando disso, não, hein? Vai bater de casa, vai bater de casa, vai bater de casa. Ai, por quê? Vai, vai. Vem chuva, vem chuva. Onde cê viu isso? Onde cê viu isso? Eu não tô gostando disso não, hein? Faz barulho, hein, burro? Não tô ouvindo, não. Só surro. Ele morreu. Ah, ele morreu lá no início, a anta. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Ah, tá aqui, tá aqui do meu lado. Ih, vou pegar. Pegou? Ah, não! Achou? O marido te achou? Eu fui pra rua e morri. Morreu pela chuva? Oi. É uma anta também, né? Eu sou muito burro, velho. Mas onde cê tá, Gui? Eu tô te procurando. Ah, Gui, vai, vai. Tem um minho atrás de você, viu? Então, por isso que eu tô dormindo. Ai, sai daqui, meu irmão. Sai daqui. Nossa, tá vindo muito rápido ele, velho. Tá indo, Gui! A faca arrumou! Eu matou o menino do lado. Quem que é? Quem que é? É o... Calma. É o menino ali, ó. Com headset, skin azul e verde. Beleza, beleza. Ai, vai, vai, Gui. Vai, 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 vai. Ai, ferrou! Derrubou! Ai! Eu não tenho... Vai matar agora! Ai! Sai! Matou ele! Isso é muito burro. Ai, não sou burro! A fresta foi errada. Eu não gostei. Tá, gente. Tamo aqui. E eu quero matar o Johnny agora. Oxi! Aqui é o quê? Vai embora. Ah, você é um murder, então? Você se atrigou, hein? Hum, será? Hum, hum, hum. Será que não? Será que sim? Será que poderia ser? Eita, o menino é Stone. Olha, tem carinha dele! Ah, ele fica de... Quero fazer... Olha só! Adorei! A menina! Nossa, genial! Ai, Guilherme! Tô aqui atrás de você, menino! Corre, fiz o que eu não vi. É peste. Ah, velho. Você não vai fazer isso com a pessoa. Ah, aqui o Johnny! Oi, tudo bom? Não gostei. Como é que eles abrem aqui? Sei lá. Ah, é aí embaixo, Gui. Desce aí. Calma. Ai, mano. Cadê o menino do murder, velho? Essa menina tá muito... Ai, que susto! Não, mano. Que que você é louco. Não, mano. Eita. Eita. Corre. Tem que ficar de 8, então é muito cuidado. Nesse degocinho aí. Calma. Eu quero cortar um lugar pra me esconder, eu não acho. Eu também não. Não tem lugar demais. Ali, ó. Olha que eu achei. Espera. Corre, Gui! Corre! Quem que é? Esse menino aí, deita. Esse menino aí, esse menino aí. Sério? Vai, corre! Ai, meu irmão! É mentira, meu irmão! Ah, vai cagar, Johnny. Eu vi todo mundo correndo. Falei, é ferro ou que é ele? Pega ouro, vai. Isso é um canhão, tal. Ah, tem um canhão aqui, ó. Eu preciso... Eu preciso achar um lugar pra esconder. Esse que é um objetivo. Esconder, entendeu? Ah! Ai, não seja você. Não seja você, não seja você. Não sei, Gui. Ai! Que susto é o menino! Caralgui, mano. Calma. Achei! Ai! Não, não, não me mata. Ah, não é ele, não. É mais desesperado que eu. Vocês tão vendo, né? Não, olha. Mas eu tenho um motivo, entendeu? Eu sou assim... Meio que... Ah, não sei o que eu sou, Gui. Mas eu tô aqui me esconder. Muito bom! Aê! Parabéns! Calma aí. Achei um esconderijo muito bom, Gui. Muito bom. Eu não me acho ouro. Eu quero um orinho. Ah! Cadê aqui? Aqui, Gui, aqui, ó. O que é? Aqui, ó. Ai, velho. Esse menino tá estranho, velho. Eu tô com medo. Gui, ele tá muito estranho, velho. Ele tá muito estranho. Quem tá muito estranho, Caio? O que passou aqui? Cadê esse merda? Oxi! Merda chato do que não... Ah! Não gostei! Eu achei que era você! Eu que atirei! Você tava muito suspeito, sabia? Não! Por quê? Você me... Ah, não, velho. Ai, você morreu também? Morri, mano. Eu te matei. Ah, não gostei disso não, velho. Você é muito pilantra, mano. Ai, ó. Matou! Ganhei! Ai, ai, ui! Adorei! Eu fiquei muito confiado de você. Tá. Olha! Estamos aqui no tubarãozico. Uma vez eu morri... Gente, eu vou até sair daqui com o negócio aqui. Uma vez eu morri aqui. Foi horrível. Foi horrível. Ai, é das piranhas, Gui. Eu morri na boca das piranhas, Gui. Oi, Gui. Tudo bom? O chat perdeu. Por quê? Sou amigo. Vem, Gui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha elas aqui. Olha que bonitinho. Ai, podia dar pra bater, eu adoro. Você ia me dar uma pilantra. Eu ia dar uma bufetada. Vai, Bratário, piranha, pra descontar. Ah, não. Não gostei. Calma aí, calma aí, calma aí. Hum... Tem que ver onde tá o morro aqui. Porque eu sou uma coisa aqui muito boa. Sabe... Sabe o que eu sou? O que que você é? Sou um detetive. Então mostra o arco. É sério? Coloca o arco na mão. Cadê você? Coloca o arco na mão. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Coloca o arco na mão. Ah, mano. Essa minha tá estranha. Não, 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 não. Ah, filme. Coloca o arco na mão, Johnny. Que menino? Coloca o arco. Sai de perto de mim. Tá aqui. Olha, olha. Ah, tá. Ah, tá. Meu Deus. Tava camuflado, não sei. O que que morreu? Não sei. Ai, não pode passar por aqui, não. Quase que eu passei na selva das piranhas. As piranhas é perigosa. Tá. Quatro ore, eu preciso de mais seis. Por que você fica caladinho? Dá um... Pelo menos agora eu sei que não sei. É porque eu tô procurando, cara. Tô concentrado, entendeu? Ah, eu vi onde ele matou. Ele tá achando que é você, Gui. Provavelmente ele deve ter subido. Gui. 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 Sai daí. É ela. É ela. É ela. É ela. É ela. Calma. Relaxa. Eu não tirei meus cúculos dois. Ai, o povo tá morrendo aqui, ó. Eu ia matar ela. Eu sabia, né? Ela morreu. É, eu voltei. Ah! É o cabelo de abóbora! Ai! Não! Eu não acredito que tu morreu. Eu não acredito que tu morreu. Ai, isso é muito ruim, Johnny. Meu Deus do céu. Tá, gente! Sabe aqui! E agora eu preciso... Esse aqui é bom, porque eu preciso cortar o escuderijo, entendeu? Preciso cortar o escuderijo. Pra gente pegar ouro. Aqui, mas não é junto, menino. Dá de ser essa, mas não é junto. Oxi! Ó, a gente tem que se unir. Unir os poderes, entendeu? Não, nada de junto. Tem essa nada de junto aqui, não. Aqui não tem nada de junto, porque você tá muito estranho. Tá super certo. Oxi! Você é o detetive novo? Ô, Gui! Eu sou o detetive. Relaxa. De novo? Sim, eu sou muito bom nisso. Oxi! Vou ficar junto pra te proteger. Muito bom! Maju, tá daqui... Tá daqui... Tá! Tô com três ori. Preciso de... Preciso de mais... Ó... Quatro... Cinco... Oi, Gui! Tudo bom? Oi, migo! Cinco... Quantos outros você tem? Eu tenho três. Aham... Cinco... Cadê o... Eu tô com quatro agora. Nossa, aqui tá caindo bastante ouro, mano. Seis... Preciso de mais ori. Cadê o ori que eu não acho? O detetive foi morto. Cadê o arquinho? Nossa, o detetive foi morto. Eu vou lá no arco, Gui. Não, deixa o arco pra eu. Tá bom, vai. Defenda o detetive só pra pegar o arco, não! Deixa, não! Vou lá pegar. Vou lá pegar. Ai, o menino tá ali em cima. Provavelmente é ele. Calma. Vou virar nele. Não, nele, não. Fica tranquilo. Não sei, não sei. Agora que eu tenho o arco, agora eu vou no campo frio, entendeu? Agora é a hora do campo frio. Agora eu preciso ligar na pessoa. Você vai ver, o borde vai... Mas o campo frio não tá funcionando não, Gui. Eu tô de pedra, meu irmão. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o lugar bom. Beleza. Calma. Cadê? Tudo mais. Tá, aconteceu isso. Tá aí. Eu tô com o arco já, só que eu tô procurando o murder. Não tô, não tô encontrando, velho. Aqui eu tô escondido, não exatamente disfarçado. Tá atrás das bandeiras. Calma. Calma. Cadê os meninos? Oxi! Esse murder não aparece não, é? Calma. É aquele menino ali, ó. Cadê esses meninos, gente? Gente, eu... Ah! Eu vi o murder! Ele tá aqui perto. Quem é? Ferrou. É uma menina de cabelo rosa. Ferrou. Cadê? Velho. Acho que aqui dá pra camuflar também, hein? Vou ficar aqui na peritinha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mano, e essa menina de cabelo rosa aí, velho? Cabelo rosa? Não tem cabelo... Você tá vendo demais? Ela morreu, Gui! Ela morreu! Então não é ela! Ah, velho. Ela tava vindo atrás de mim, então eu pensei que era ela, entendeu? Parece besta. Oxi! Eu tenho que desconfiar o teu, não? Não. Cadê? Cadê você, Gui? Tô escondido. Ah, boa. Tô pegando bastante ouro aqui, que aqui em uma casa tem bastante ouro. Boa, 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 boa. Muito bom, muito bom. Olha, achei a menina. Oxi! Que é, Gui? Que que é? Você me tacou uma flecha, tá pilando. Eu tô desconfionando. Tá, tá. Me prova que você não ia usar. Gui, da última vez... Me mostra o arco. Me prova, me prova então. Cadê você? Me mostra o arco, me prova e me mostra que colocou ouro na mão. Quero provar. Tô aqui embaixo. Cadê tu? Tô indo aí, calma aí. Cadê você? Tô te vendo. Não! Sai, sai, sai. Tô pegando a espada na mão. O que que é isso? Doi, vem. Nem te traque essa espada. Nem te... Não! Ai, você tacou o arco. Calma. Cadê você? Tudo bom, meninas? Eu vou ganhar isso aqui. Calma. Sai! Toma! Calma. Cadê? Gui! Gui! Não, não, não! Aê! Eu te odeio! Como é que a espada me acertou? Eu sou muito boa! Olha só, gente! Viva aqui! Estamos aqui no barquinho e agora... Meu objetivo é... Acho que aqui dá pra se camuflar, hein? O que que você acha? Dá pra se camuflar do morder aqui, ô Johnny? Dá, bora, bora, bora. O Gui, a gente tem que ficar junto, fazer as coisas certas, tá ligado? Porque aí a gente vai conseguir... Cê não vem com esse papo de junto, não, porque eu sabia muito bem que cê era morder há muito tempo aqui na última parte, tá? Cê não vem com essa, não. Que você achou que me enganava, mas já tinha te visto. Amigo, entendeu? Cê não pode confiar de mim. Eu já falo logo. Ahn... Sei lá. Sei lá. Não tô confiando em você ainda, não. Ah, velho. Me desculpa. Você me desculpa? Não, me desculpa, não. Você me matou, eu. Ah, que droga. Tá, mas e... Ah, o DT morreu. Vou pegar o arco dele. Cadê? Cadê onde tá? Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver se eu acho. Vai, vai, vai. Voa lá. Não, Gui, não precisa pegar não. Deixa eu pegar lá. Pegaram, já. Cê pegou lá. Ô, louco. Oxi. O quê? Ah, o menino pegou. Sim, sim, eu vi agora. Eita, mataram o menino aqui, ó. Tá doido doido aí. Ah, Gui! O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? E essa espada aí? Da onde? É só, Mauro. Não vejo. Eu tô vendo você. Não vejo. Seu pilatra, depois eu que não sou confiável. Não querei em mim. Não querei em mim. Vou te matar, querido. Calma aí. Querida, querida. Ai, que a gente não fecha nenhum. Calma. Oi, Gui. Tudo bom? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Eita, eu tô subindo. Johnny! Sai! Vai lá pra fora! Cadê você, filho da mãe? Ai! Ai! Que susto! Ai! Que susto! Te matou! Muito bom! Ai, detesto. Tem tanto que ver isso que eu não vi. Que raiva! Mas é isso, gente! Se você gosta de mãe, faz o seguinte. Deixa lá aqui embaixo que eu vou trazer mais medo pra você. O disfarce de pedra funcionou. Sabe por quê? Porque o Johnny é bem porrinho. Mas ele não conseguiu me ver. Teve uma hora lá que ele passou direto de eu e não me viu. Muito bom! E matamos ele. Perdei a bomba, né? Foi meio triste. E não, oxi. Não, tá mentindo. Tô mentindo não, porque tá no vídeo. Tá gravado. Mas, olha só, gente. Passa no canal do Johnny, curta o seu celular. Me recomendo demais pra vocês. Tá bom, gente? Mas é isso. Eu mando um beijo pra vocês. Tchau! Deixa mais! Tchau!